Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal! Eu disse, eu disse... Solta a vinheta! E hoje nós vamos para o terceiro eu nunca... E hoje o vídeo é o seguinte, nós vamos fazer o terceiro eu nunca... Nós selecionamos algumas perguntas aleatórias para fazer esse terceiro eu nunca do canal e está muito top! A mim está falando demais! Tem que ser, né velho? Fica lá! É... Galera, se você é novo no canal, deixa seu like, se inscreve e ajuda a esse vídeo ser espalhado para o mundo! Porque nós vamos aqui para quê? Para espalhar paz e amor! E a mulher! 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 O ronso também! Certo! É uma coisa assim meio... A questão da... Não! 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 Então vamos para o primeiro, ou para o terceiro, EU NUNCA. Vamos lá, a Rebeca vai falar porque hoje ela é uma convidada especial, ela tá aqui com a gente. Então, eu nunca curti foto de alguém no Instagram sem querer. Já. Uma vez eu tava dentro do meu eixo e com a minha cara. Aí eu curti o meu olho. Puta merda! Aí eu curti e falei, merda! Já aconteceu! É pra tomar essa parada aqui? É, e as vezes a gente vai lá no feed, do nada, o dedo... É! É o costume, já vai. É, agora é o primeiro. Mas, segundo eu nunca, eu nunca peguei no elevador, já. Nunca? Não! O elevador, eu peguei quando eu peguei, eu tô peguei quando eu peguei, eu tô peguei. Sabe aquele momento que você tá sozinho no elevador? Aí chega... E o elevador já? Tipo... Eu, gente. Aí você fala assim, fui eu que fiz essa merda, esse cheiro... Esse cheiro poderoso que pegava e fugiu mais um site de mim. Ah, e entra alguém. Sempre entra alguém, né? Próximo, próximo. Eu nunca paguei por sexo. Eu nunca. Ah, eu também não. Pagar por sexo é melhor. Entendeu? Ah, é? A gente não bebeu no peido. Ah, não, verdade. Pior. Tá. Eu nunca mandei nudes pra cliente. Eu nunca. Já mandei. Já mandei. Já mandei. E já recebi também, vou beber duas vezes. Já mandei, recebi e já mandei. Eu nunca. Tá. Eu sou a mais santa daqui, vocês sabem. Não, não foi o que fez uso da igreja. Exato. E daí? Não precisa beber de novo. Não, porque eu mandei e recebi. Ah, tá. Eu nunca bebi na piscina. Eu já. Ah, gente. Quem nunca? Qual é o mais normal? Bebe, então. Mas eu já tô bebendo. Eu já, tu tem que beber. Ah, tá. Eu nunca tudo bebo. Ah, menina. Eu tô fazendo tudo ao contrário. Eu tô fazendo tudo ao contrário. Tá bom. Ah, gente. Tira essa garota daqui. Corta! Chama o duplo. Agora. Eu nunca fui traindo. Queridos. Não passe aqui, ó. Só que eu sei que eu não sinto. Eu vou procurar, não tem mais. Amor. Quem não tem chifre, não tem história. Tem uma vida. Outro chifre, outro é o chifrado. Outro chifre e a chifrada não tem. Verdade. Tem essas coisas. É, é uma loucura geral. A mesma árvore que te dá chifre é a que te frutificarás. Tchau, tchau. Tá bom, eu nunca fui assaltada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não acontece que tu foi assaltada Nossa, eu não perdi Mano, eu nunca vi uma pessoa te dou assaltada igual a Rebeca Mano Ai, pegar uma pessoa lá no olho Sempre, cada três vezes é um momento Eles fizeram uma dedada, uma coisa Não, pode chorar gente Gente Gente, é mentira, eu não sou assim não É, não Gente, gente Aqui só nós, ninguém tá vendo Todo mundo tá Gente, olha pra essa cara Só tem dois mil inscritos Vocês sabem que ela é Não, não é que não Mas por que caramba Porque a estrutura foi assaltada Quando eu tô mais vendo quando não é pra ver Tá, enfim Vai, eu nunca entrei uma polêmica Polêmica? Não, eu sou Gente de polêmica Eu sou a própria polêmica Esse vídeo vai ser uma polêmica Deixa eu te falar em uma polêmica Nós estamos entrando em uma polêmica Não é verdade Um bebê polêmica Bebe a Rebeca não, tô bebendo Já não beber a gente bebe depois por ela Eu sou universal Eu sou universal mesmo Tá Eu nunca postei algo e me arrependi depois Esse vídeo Esse vídeo eu vou postar pra ver Esse vídeo Eu vou até subir de Manaus depois existe Toma esse vídeo Tu vai pra onde que a gente já foi expulsiva de Manaus? Brasil é grande E a esperança do brasileiro também Partiu guerra Amém Eu nunca olhei o celular do namorado escondido Já até clonei o Whatsapp Já clonei o Whatsapp E foi aí que eu descobri um chipre também Vários Eu compro meu Whatsapp Que rouca! Mas se você tem a senha não é escondido Ah não, eu já peguei escondido Eu vou beber porque eu já vi merda também Tá Eu nunca peidei e caguei Já! Eu já! Uma vez eu tava no shopping no Amazon Tirei de pé no shopping Foi assim, eu fui 17 Mas foi a hora de mamãe que eu comprou o presente pra ela Aí eu já tinha me dado o caganeiro o dia todo Aí eu fui pro shopping, passou a caganeira Ela falou, vou pro shopping, vou comprar o presente de mamãe Aí eu já não sabia o que comprar Fui e comprei, quando eu tava saindo eu falei, vou peidar Caguei Quando eu peidei eu senti assim, molhando Uuuuh, adoro Aí eu, puta merda, puta merda Eu também Eu também Eu também Ah gente, eu não gostei Quantas cuecas eu perdi? Eu nunca tive ataque de ciúmes Eu sou o ciúme Ah, vocês vão comentar Eu sou o ciúme, eu sou o ataque Eu sou ariano Gente, eu sou paquuariana, não me respeita Eu acho que eu sou sanjitaliana Eu não sei, eu não estou ligando assim Eu também não, mas eu sou paquuariana para comentar Tá, vai É... Eu nunca tive vontade de ficar com quem não devia Tive, fiquei, me arrependi Tô lascada Ficava um filho Aquela... Tem um filho, tu pegou herpes Que horror de ele ser, não? Sempre que eu fiquei devia No caso eu deveria ficar Não, porque eu devia o dinheiro Tá bom Tá bom, sobre isso Uma princesa Eu nunca saltei de paraqueles Ai meu sonho Bora gente, não escrevi Bora Mas vocês vão primeiro A gente vai trazer o vídeo para vocês Ela só não falou o ano Mas a gente vai trazer Promessa 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 Eu nunca fiz sexo dele Eita Quem viu Quem viu, não viu mais Quem viu, não viu mais De boxe Eu tô bonita Também tô Gostei dessa foto Foto de capa Tá, vai vai Pronto Tá, tá Eu nunca tomei banho com alguém Você já tomei com a mamãe? Ah, eu vou ficar de novo. Quais tu perguntas de novo? Eu nunca... Tomou banho com alguém. Eu nunca tomou banho com alguém. Eu já. Eu nunca. Tu nunca entrou num rio e tomou banho com alguém? Ah, eu já. Tu nunca tomou banho de chuva com alguém? Tu nunca tomou banho numa piscina com alguém? É, eu já. Não é vaga essa pergunta? Próxima pergunta. Calma, essa coisa tá inclinada. Nossa, ela deu um concertão, né? Esse negócio tá inclinado pra cá. Eu tô com medo. Tá caindo? Aí vai nascer. A cabeça! Agora! Acho que ainda dá uma pergunta. Tá. Eu nunca xinguei alguém em pensamento. Toda hora. E agora? Eu já xinguei em pensamento e... Especialmente. Tá. Aquela vez você chamou essa ingressa síndica do Sabiá de Velha? Lembro. Eu sou velha e era velha, gente. É, gente, era velha. Era um Hebe Camargo. Ai! Ai, o crush mandou mensagem. Ah, tá. Eu nunca liguei pra estevado, já. Meu Deus! Já e foi horrível. A pergunta foi ligar. Não liguei, mandei mensagem. Eu já liguei. Ah, é verdade. Não liguei, não. Mandei mensagem. Já mesmo. Ela já, gente. Você não tá ligando, Fael. Amém! Eu nunca beijei alguém com bapho, já. E foi horrível. Nunca beijei. Já. Já também. Já beijei alguém com bapho pra cacete. Mas depois que eu beijei, eu falei, putz, não vou beijar de novo. Nunca mais. Exatamente isso. E nunca mais beijei. Nunca beijei. E nem beijarásse. Amém. Porque bapho não é de dois. Ah, não é bapho. É chupro e dente. A gente não tiver chupro e dente. A pachilha é de flex. É de flex. É de flex. O creme dental é muito diferente. Põe uma água sanitária. O Cogat Plus. Entendeu? A questão do anticéptico bucal. Anticéptico bucal é maravilhoso. O anticéptico bucal é maravilhoso. O anticéptico. O anticéptico. O anticéptico. O anticéptico. O anticéptico bucal é maravilhoso. O anticéptico bucal é maravilhoso. O anticéptico bucal é maravilhoso. Como é aquele negócio do Instagram? Não, do Tic Tac. Vai, Rebeca. Rebeca. Ela não é uma bonca. Ela é uma bonca. Ela é uma bonca. Ela é uma bonca. Galera, você é que está assistindo o vídeo. Você está perguntando como a gente está. A gente está sentado assim, igual o Buda. Igual o Buda. Olha que bonca. Eu não sei branco porque eu sou um papai. Foto de capa. Feitou. Ai, derrubei. Puta merda. Eu derrubei tudo. Ela derrubou tudo. Chuca. Chuca. Essa é a minha de novo. Ela nem fala. Gente, é a última. Esse foi o nosso. Então, vamos cada um tentar uma? Bora. Vai. Começa a pergunta da Rebeca. Rebeca. Falou eu nunca. Para sinalizar, a gente vai falar. Gente, antes de chegar ao final desse vídeo. Se você está gostando do vídeo, deixa aqui embaixo. Se inscreve no canal. Se você está aqui no Facebook. Está aqui o Instagram da Rebeca. E aí você assiste. Está aqui no Instagram da Jennifer. Jennifer Lines. Boa que era. Lembrando que ela também tem um canal no YouTube. Jennifer é bom. Não é social. Eu não tenho um canal não. Mas ela tem canal. E se você gostou do meu canal, se inscreve no canal. Bona, deixa o like. Vamos lá. O chalk não gosto disso. É... Ai todo mundo vai beber e virar? Gente, pode virar. É, no final do vídeo a gente vai virar esse copo com água. Todo mundo levando o copo com água vermelho. Ah, Jesus. Fizemos com uma promessa, tá. Só uma coisa nossa aqui. Ninguém precisa fazer. Vai, faz um cenário que a gente invente. Certo? Vai. Próximo. Eu nunca. Ah, mas me ia virar já. Não, vai para dar um valor. Eu nunca disse. Ela tá acompanhando, ela não tem um timer. É porque eu tô discutindo com o meu mozão. Ah, esqueci mozão. O mozão vai te dar um chute no teu mundão. Eu não tenho um mundão. Porque tu já levou vários chutes. Eu sou bem acostada, quer ver? Tá, vai. Eu nunca briguei por causa de macho. Eu nunca viajava. Não, eu nunca. Pelo que tu me contai que eu já vivi contigo. Eu nunca briguei, mas... Pode ser pela internet, talvez. Pode ser pela internet. Pode ser pela internet. Eu nunca... Fiz sexo no primeiro encontro. Eu nunca. Aí entrou no meu osso. Água, água raiz. Água, água raiz. Ai, você não consegue ver o outro. Não, mas ela nunca não bebe, né? Então eu sei que beber você não quer. Quem está aí? Ela falou que bebeu. É porque eu não entendi o que na nuca. Ah, tu já fez isso aí? Não, ela não falou pra preferência e tu não entendeu, cara. Não, eu nunca fiz. Bebeca. Chama outra, Bebeca. Chama outra. Eu sou uma... Eu nunca peguei crush de amiga. Ou de amigo. Ou de amigo. Ela faz pra ela não perder. Que otário. Agora, se você quer o seu 2020 top, cheio de dinheiro, vai ter que virar. Vai ter que virar. Vai ter que virar. Gente, antes de acabar esse vídeo, agora é a Yara. É a Yara. É a Yara. Eu sou mais normal por aqui. Gente, a gente sabe tudo uma coisa, quer ver? Ciltro. Vai, vai, bora, bora. Não precisa. Bora. Não vamos envolver. Não vamos misturar. Vamos misturar. Vem. Sobre a tempestade eu voarei. É alta, né? É alta. Vai. Vamos lá, galera. Ai, gente, eu não vou conseguir nem eu. Eu vejo uma ilha. Pra cima. É o seguinte. A gente vai levantar. Arriba. É adentro, né? Abarro, adentro, é assim. Peraí de novo. Arriba. Abarro. Arriba. Abarro. Acentro. Aventro. Aventro. E no arco. Onde é o teu? É dentro da costa. Deixa eu ver o meu gestor. Ei, Rebeca! Não vem, não. Não vem da puta. Não vem da puta. Não vem da puta, velho. Não, Rebeca, para. Não, não. Não, já. Tem que tomar alguma coisa pior. É, mas... Não, toma. O meu tá batado. O que que eu vou pior do que agora? Não, não, não. Não, não é de se porra. Slime! Isso aí eu gosto. Slime! Puta! Hoje nós vamos ensinar pra fazer slime. No outro vídeo. Vai, vamos virar. Arriba. 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 Arriba.